O Pato, quando foi para o Milan, ele também tinha 17 anos como você, ele foi para lá e você sabe quem era o treinador? Sabe quem era o treinador do Pato quando ele foi para o Milan? Ele falou, não, garoto, vem para cá que eu vou te treinar aqui seis meses até você poder jogar. E aí, quando fizer 18 anos, você joga. Sabe quem era o técnico dele? Florentino, né? Não, o técnico era o pilote, cara. O Florentino. O Florentino é o presidente. Você misturou o presidente. Está perdoado. O técnico do Milan, que ele falou para o Pato, vem, que eu vou te preparar aqui com 18 anos que você vai jogar, era o Antielote. O cara do Antielote, que é o cara que vai te perceber lá ou vai te convocar na seleção. O teu vestido está ali com ele. Se ele vier para ser o técnico, ele vai te convocar para a seleção. Se ele não vier para ser o técnico e renovar com o Real Madrid, você vai jogar com ele. De qualquer maneira, você vai jogar com ele. O que você está esperando disso? Ah, cara, eu conversei com ele, com o Ronaldo, quando eu estava em Madrid. Todos nós sabemos que ele é um treinador muito vitorioso. sabemos da qualidade que ele é. Um cara que é impressionante. Eu creio que eu possa aprender muitas coisas com ele. Como eu falo, não importa a decisão dele, de onde ele ficar, eu só espero que ele seja feliz no lugar que ele esteja, para ser na seleção em Real Madrid. Espero que a gente possa ter um ciclo muito bom. Que bacana, cara. Que bacana, cara.